Música Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz E hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Mario Plus Rabbids Sparks of Hope Jogo aí né, exclusivo do Nintendo Switch Estamos aqui nessa área que é uma das áreas mais difíceis de todas cara Cara, eu nunca vi uma zona de jogo que tá tão complicada, que tem tanta coisa pra fazer Mas a gente vai conseguir cara, estamos tendo sucesso, aí estamos conseguindo Se você gostou dessa série, deixe seu like, deixe seu gostei, deixe seu joinha Seu likezinho ajuda demais, tá bom? Inscreve no canal se não for inscrito Devemos estar nos aproximando no final desse capítulo cara Vamos passar E... E vamos abrir a escada Pronto Agora a gente precisa ir até o moinho cara O moinho tá ali Então a gente vai ter que fazer girar o guindaste Pra passar ali pra... Pro caminhozinho né E subir aqui Vamos dar uma comprada em umas coisas Eu tô com dinheiro Comprar aqui E assim tá bom de coisa cara Tá Vamos descer Desce o cano Bonitinho A gente vai aqui no painel Ó Vamos girar A gente sai aqui Vamos entrar no cano de novo Bora descer o cano Bora subir o cano E vamos subir as escadas Vamos lá pessoal É agora Todo esse trabalho só pra isso pessoal Mami chamando o balão bufão Tão me ouvindo com clareza? Parem de enrolar Quanto antes derem o jeito naquela coisa do meu moinho Antes vou poder equipar a nave de vocês Câmbio desligo Oh grossa Grossura Destrua o tentáculo da malumbra no moinho Pegamos aqui um checkpoint Pronto Vamos pegar as estrelitas As starbits E vamos ver que desafio é esse Um vento sombrio no moinho Cara eu tô bem preocupado Porque eu vou ter que prestar muita atenção Em que tipo de rabbit eles vão usar nesse desafio Porque os desafios desse mundo tem sido bem difíceis Vamos ver o que eu faço cara Um vento sombrio no moinho Proteja mecanismos de giro Proteja mecanismos de giro Né cara Tá Seguinte Primeiro a gente vai dar uma olhada geral Nas fraquezas de cada inimigo Fraco contra gosma Forte contra choque Esses daqui São fracos contra choque Tá E tem os caras dos respingos também Então primeiro nós vamos gerenciar a equipe Tá Nós vamos trocar a Edge E vamos colocar o Luigi Vamos tirar o Mario Vamos botar a Rabbit Rosalina Vamos nos Sparks Nós vamos ter que deixar Um desses caras com muito dano Que vai ser o Luigi Tá E nós podemos gerar uma proteção contra respingos Eu acho que eu até estou já com proteção contra respingos Vou ter que trocar esse aqui também Vamos ver quem é que tem proteção contra respingo aqui Você E você é contra gelo né Tem mesmo alguém contra respingos? Aqui Tá Esse aqui aumenta o seu estúdio crítico É bom Esse aqui vai dar o choque Beleza Agora nós precisamos de mais uma Pra cá Eu acho que eu vou Eu vou deixar a Rabbit Peach mais recuada E eu vou deixar esses dois em cima dela aqui Pra gente poder utilizar É isso Vamos lá galera Vamos começar a nossa batalha Com força total Tá Luigi Primeiro A gente consegue acertar lá né Então já vamos começar Acerta lá Já tomaram um choque Foi bonito Foi bonito A gente não consegue acertar nada daqui Rabbit Peach Você consegue acertar alguma coisa mais longe? Não consegue né Eu não vou descer elas daqui Deixa eu ver em quais lados que tem inimigos Tem quatro lados aqui Nós vamos passar Vamos deixar os inimigos virem Eles são resistentes a choque Lembrando disso né Só aqueles ali que são fracos Ó Já vi o carinha da água também Pra encher o saco Mais o carinha da água ali Ó Vai começar a surgir inimigos dos outros cantos Nós vamos ter que proteger todos os lados Luigi A gente vai usar isso aqui Na verdade A gente já vai Trocar e vai usar o poder dele Atira Rapid Rosalina Chega pra cá E detona E detona Rabbit Peach Esses são fortes né cara Nós vamos ter que passar Tá Eu passo Tão chegando ó Tão vindo Os pouquinho mas tão vindo Ó o chato ali ó Ai já acertou nosso negócio Nós vamos ter que ir pra baixo Cara Deixa eu pensar velho Nós vamos ter que descer Pra ganhar tempo Pra ganhar tempo Ataque aquele ali Gera tédio Detona aquele lá Luigi Atira ali Ativa teu poder E é isso Meu Deus Nossa Eles acham que você conte muito longe Cara Será que eu tenho que proteger todos Ou eu tenho que ficar só um de pé Vamos ver né Dois ali Ai vamos ver Vamos ver Vamos ver Pensa 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 Saca Rabbit Peach A gente precisa fazer alguma coisa também Luigi sozinho não vai parar esse cara Ou vai Deixa eu ver se dá pra parar esse cara aí Não dá Eu posso vir mais pra trás Não Luigi Mira naquele Vai Sobreviveu Mardito Ordinário A gente não vai conseguir derrotar nenhum É sério Agora a gente vai ter que derrotar Cara Fica Tendo ali pelo menos Beleza Eu passo Olha que desgraça Ai não Não Eita Sério mesmo Bicho chato Mas Nossa Isso é por turno Oito turnos A gente precisa proteger Luigi Luigi Queima a roupa Derrota Derrota E agora A gente tem que parar esse aqui Mandar um crítico nesse aqui Cara Aqui de trás É um bom dano Mas eles tem muita vida Rabbit Peach Você consegue ir lá Derrotar os coelhos Beba E agora Se cura Tá Eu acho que é isso Cara Eu vou usar isso aqui E vou jogar ele mais pra longe ainda Beleza Sim Ele demora mais pra chegar Passo Vamos começar a me atacar agora É melhor que me ataque Do que ataquem o bagulho Ó Começou o chato Nós vamos ter que parar eles Cara Aí babou Meu Deus Agora é impossível Agora eu volto Ali pra cima Vamos ver quem é que eu posso atirar Eu não consigo ir mais pro lado Tá Eu vou usar isso aqui Detona aquele lá Pelo menos um foi Eu preciso Disparar Aqui de novo Tá rindo Tu tá rindo de mim Cara Toma na cara Rabbit Peach Esse aqui é muito forte né Muito forte Esse dá pra derrubar Esse acho que dá Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui Acerta os dois Vai acertar todo mundo Inclusive eu Mas vamos que vamos Ah não me acertou não Acho que deu né pessoal A gente passa Ai que tenso Esse jogo Cara Mandou mais um coelhete Deu um crítico Agora vem os grandão Vamos nessa gurizada Demo via Let's go Tem dois ainda né cara E ele ainda invoca mais um Jogo ruim Ah velho Para 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 de focar gente Para Ah mano Falando sério Tô desesperado aqui cara Que apelação Tá calma Vamos pensar bem O que mais precisa de proteção Vai ficar parado Um deles Um deles vai deitar O Luigi Dá pra segurar aqui ainda Nós vamos detonar Aquele lá no fundo Não dá pra acertar Não dá pra acertar A invocação Ali não vale a pena Lá no fundo É só o grandão Né Não dá pra acertar O lá de trás né Você não acerta lá atrás né Luigi Tá Então vamos fazer o seguinte Vamos detonar esses dois Ali Ripple Rosalina Tu tá Sem nada Pra fazer Luigi Ali não é bom né Tem esses daqui Também né cara Se eu acertar aqui Vai ser bom Acho que eu vou nesses E vou ativar Minha habilidade sniper Beleza A gente passa Vai querer atacar A Rabbid Peach Muito dano cara Ó Detonou Amigo Perdemos Nossa A gente perdeu Corta pra mim Que eu vou tentar de novo Estamos de volta Pessoal Temos o turno Dos vilões Agora Tá todo mundo Meio paralisado Troquei praticamente Nada do meu time Só fiz uma estratégia Diferente E acho que vai dar certo Olha eles atacando Que sacanagem Olha essa sacanagem Que que de vomito Meu O cara tá vermelho De raiva né Vocês viram Vencemos Vencemos Nossa cara Que difícil Esses desafios Estão muito tensos Estil da energia De valumbra Purificado Obtido Batalha vencida É nóis Demais Ui Puxa pra cabeça Não tá no contrato Seguimos Agora tá funcionando As coisas Tudo de novo Até uma zara Que eu não conhecia Ela consertou O balão Beepo Pessoal Deu tudo certo No moinho Considerando a intensidade Da tempestade Eu estava receosa De que a sua chance De sucesso Receosa Ora Gena Se eu não te conhecesse Melhor Diria que ficou Ou foi apavorada Por todos nós Será que está aumentando Sua amplitude emocional Nem um pouco E além do mais Isso não é hora De falar de mim Temos que contatar Para Queridos amigos Estou tão grata Por vocês terem Consertado a minha Máquina dos ventos Pensei que poderíamos Comemorar com um Refresco de pepino E um sanduíche De pasta de pimenta Nos vemos na oficina Ah E aqui é a mami Até Beepo Você não achou Nada estranho Nessa transmissão? Claramente Minhas apuradas Habilidades de liderança E a firmeza Da minha atuação Melhoraram-me Muito a perspectiva Da mami Mas concordo Que sanduíches De pimenta São uma escolha Estranha Nesse tempo quente Ela estava falando Meio Como se alguém Estivesse forçando Ela a falar Vocês perceberam? Que ela estava preocupada? Pô Para mim Ela estava muito tensa Velho Vamos ver aqui Como é que a gente vai voltar Será que eu tenho Como voltar Com o teleporte? Deixa eu ver Eu estou aqui A mami está ali Vamos lá Vamos teletransportar Pelo menos Não usei Nenhum item de cura No último desafio Pessoal Que é bom A mami Acho que nós temos Que sair daqui Primeiro Vamos sair daqui Por favor Não precisamos Mais ficar Desse terror Isso aí Não Porque meu Deus A quantidade De quebra-cabeça Que eu fiz Nos últimos vídeos É de explodir O cérebro Cara E agora Vamos até a mami Só até transportar Até a minha nave E falar com ela Que vai dar Tudo certo Eu espero Que dê tudo certo Na verdade Não tenho certeza Mami Você está aí Eita rapaz Caraca Foi isso O caçador do vale Derrote Daphne Sabia que estava Muito estranho Olhem Não sei quem é aquela Mas parece que Arraptou a verdadeira Mami Falei que a transmissão Tinha sido suspeita Daphne Sua Ora Vamos Ed É melhor não se exaltar Você precisa focar No futuro Aqui Vai fugir de novo Para salvar a própria pele E me deixar usar a mami Para treinar Meu tiro ao alvo Ou vai tentar Resgatá-la Se falhar Será obviamente O fim da sua missão De deter a calamita O que fará a galáxia Inteira sofrer Mas você jamais Deteria a calamita De qualquer forma Eu Ao menos Prometo ser bem mais Misericordiosa Na vitória Então Qual será a sua escolha Caraca Olha quanto Gumba Inimigo Para tudo quanto é lado A Daphne É uma tiradura De primeira Se a gente avançar De qualquer jeito Vamos ser alvos fáceis Não vai ter Refresco de pepino Então Não, não vai E nós deixaremos Essa batalha Para o vídeo Que vem Deixe o like E até o próximo episódio Até mais Tchau 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 Tchau